Olá, seja bem-vindo a mais um NBR Entrevista. Você já ouviu essa frase? Esse riozinho aí era enorme, fundo, largo. Já reparou o quanto ela se tornou normal? É verdade visível, os rios estão perdendo o seu volume. Eles estão assoreando. Mas, em relação à qualidade das águas, que informações você tem sobre esse líquido que mantém a vida? Conhece o Programa Nacional de Qualidade das Águas e o Portal da Qualidade das Águas. Para sabermos a respeito, é nosso convidado, o coordenador do Programa Nacional de Qualidade das Águas da Agência Nacional de Águas, Carlos Mota. Obrigada por ter vindo, Carlos. Obrigado. É um prazer receber-o. Prazer, meu. Carlos, como é que é esse Programa de Qualidade das Águas Brasileiras? Esse é um programa que foi lançado com o objetivo de realmente conhecer no Brasil como é que está a situação da nossa qualidade de água e, dessa forma, a gente poder orientar onde fazer ações para controlar a poluição, reduzir a poluição. Ou seja, para a gente poder definir onde investir de uma forma mais correta, mais adequada, a gente tem que conhecer onde estão os problemas. Esse programa visa exatamente isso, avaliar o país como um todo e poder saber onde temos problemas de poluição e que ações temos. Ou seja, como focar nas nossas ações. Mas, quando você fala em país todo, o Brasil é conhecido mundialmente por ser um, se não o maior, um dos maiores países com quantidade de água doce. Você está falando em país inteiro? Como é que vocês fazem esse monitoramento? Pois é, isso é verdade. O Brasil realmente é o país com a maior quantidade de água doce do mundo. Isso é fato mesmo. E o monitoramento é feito em alguns pontos que você escolhe no rio por parâmetros técnicos que são representativos daquele rio como um todo. É como você, por exemplo, um cozinheiro, quando vai tirar uma pitada para ver se está bom de sal a sopa que ele está fazendo, ele com um pouquinho daquela água, daquela sopa, ele pode ver que toda a sopa está boa. A ideia exatamente é a mesma. Você tira uma amostra de alguns pontos do rio e você consegue ver como é que está o rio até aquele ponto depois onde você tira a próxima amostra. Então, você consegue ter condições de avaliar todo o país. Então, essas porções são analisadas e vocês têm um nível da qualidade dessa água? Exatamente. A partir de você tirar amostras do rio, que é, como eu te falei, igual a amostra que você tira na sopa, e com isso você tem condições de saber como está todo um trecho de rio. E, a partir disso, quais ações vocês conseguem? Vocês conseguem, a partir dessas amostras, determinar ações a serem feitas? Por exemplo, vamos por um rio muito conhecido no Brasil inteiro, o rio Tietê, que cruza a cidade de São Paulo. O que vocês conseguem fazer? Ou, então, um exemplo em alguma cidade que isso tenha sido feito? Por exemplo, quando você consegue acompanhar a evolução da poluição ao longo do rio, você consegue saber de onde ela está vindo, qual é a cidade que é a maior causadora desse problema de poluição. E aí você consegue direcionar. Olha, no caso do Tietê, é bem típico. A gente sabe que a região metropolitana é de São Paulo, e por isso você tem que tratar o esgoto de São Paulo. Mas tem outras regiões do país que não são tão conhecidas, que têm problemas semelhantes, que um programa como esse visa alcançar. Então, a ideia é realmente essa. Você vai tirando amostras ao longo do rio, vamos supor, a cada 100 quilômetros, a cada 200 quilômetros, e você consegue perceber que daquele trecho, desde a última amostra até essa, a qualidade da água continua boa. Então, ali não tem problema, não preciso investir ali. Mas, de repente, daquele ponto em diante, a qualidade piorou. Falei, ah, então agora eu tenho que ir lá procurar, ver o que está causando esse problema de qualidade para poder domar as ações adequadas. E você tem, por exemplo, um exemplo prático para me falar, olha, aqui a gente encontrou isso e depois de um tratamento o resultado é tal? A região metropolitana de Belo Horizonte é um bom exemplo disso, em que já existe um monitoramento há alguns anos e você verificava até alguns anos atrás que o Rio das Velhas, que fica abaixo de Belo Horizonte, tinha uma qualidade de água muito ruim. Hoje em dia, o esgoto de lá está sendo tratado e você verifica com os dados que a gente está coletando de que a qualidade da água melhorou bastante. Então, você consegue ver também o efeito do tratamento do esgoto. Quer dizer, você tomou a atitude correta. Carlos, e por exemplo, houve, vocês identificaram que existe uma determinada, um determinado rio que está sendo poluído pelaquela área, pelaquela região, pelaquela cidade, metrópole. Vocês notificam isso, se providências não são tomadas, o que acontece? Isso serve, por exemplo, como fiscalização? Isso é uma ferramenta de apoio à fiscalização, mas que aí a gente indica, a gente verifica qual é o causador dessa poluição e a gente vai até o órgão que é responsável por aquela fiscalização, porque tem algumas fiscalizações que são de responsabilidade do órgão de meio ambiente, do Estado, por exemplo. Então, a gente indica, olha, em tal região está tendo uma poluição que é típica de lançamento industrial. Provavelmente, vamos supor, é um lançamento de um laticínio. A gente avisa o órgão ambiental da região, fala, tem um laticínio naquela região que está poluindo, então, vocês devem ir lá para procurar aquele lá que está tendo problema. Então, esse é o tipo de atitude que a gente pode tomar. E em relação a esse portal, esse portal de qualidade da água, como é que ele funciona? O portal, ele é uma ferramenta de comunicação com a sociedade, seja ela para o público técnico, especializado, que vai querer saber detalhes de quanto tem determinada substância na água, até o cidadão em geral, que quer saber como é que está a qualidade da água no rio que corta a sua cidade. Então, você tem ferramentas de mapa, por exemplo, que você procura a sua cidade lá, vê qual é o rio que está passando e você é capaz de ver pintado no mapa, azul, a água está com qualidade boa, vermelha, a qualidade é ruim. Então, você consegue saber na sua região, onde você quiser, como é que está a qualidade de água na sua cidade, por exemplo. Então, é uma ferramenta até da sociedade poder cobrar de governo, cobrar das autoridades, uma ação efetiva para a redução da poluição. Mas e, por exemplo, se a pessoa entra e descobre que a água aí na sua cidade está, abre aspas, imprópria para o consumo? O que acontece? Bom, são duas coisas distintas. Qual é o uso que você dá para aquela água? Por exemplo, você pode verificar que aquela água está ruim para você nadar, por exemplo. Então, na verdade, é uma informação assim, não nade nessa água que ela está ruim. Em relação ao consumo, a empresa de saneamento da cidade é que vai tomar esse cuidado, porque, na verdade, você não consome aquela água que está no rio. A empresa pega a água no rio, trata e depois entrega na sua porta. Então, na verdade, aquela qualidade de água ruim vai fazer com que o tratamento que a empresa faz seja mais caro. Então, você tem que procurar ações até para poder reduzir o custo do tratamento dessa água. Ô Carlos, e por exemplo, se você mora aí no interior, conhece rios aí por perto e percebe que tem gente poluindo o rio, que tem uma fábrica aí despejando esgoto ou sei lá, né, um monte de coisas que realmente vão para a água e acabam chegando ao ser humano, a pessoa pode denunciar? Existe um site para isso? Ela pode e deve. São duas instâncias que podem ser acionadas. O órgão, em geral, primeiramente, é o órgão de meio ambiente, em geral, o órgão estadual de meio ambiente. Ele é que cuida da questão de lançamento, de licenciamento ambiental, mas ele também pode encaminhar para a Agência Nacional de Águas. Se aquele rio for um rio que a ANA tenha jurisdição sobre ele, que seja de responsabilidade da ANA, a ANA também vai tomar as medidas necessárias. E qual o site, por exemplo, da ANA, da Agência Nacional de Águas? O site da Agência Nacional de Águas é o www.ana.gov.br. E se quiser saber sobre o projeto ou sobre o portal? Sobre o portal, é http.pnqa.ana.gov.br. E ali, você entrando, você consegue ter acesso e, inclusive, pode fazer denúncia? Pode fazer denúncia, pode encaminhar para a gente, que a gente vai direcionar, seja para nós mesmos, se for uma coisa de nossa competência, ou para aquele órgão que for o responsável por aquela situação. E a pessoa não vai ser identificada? Não é necessário. Ótimo. Carlos, eu quero agradecer a sua presença. Obrigada. Foi um prazer entrevistá-lo. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E o nosso entrevistado é o coordenador do PNQA, da Agência Nacional de Águas, Carlos Mota. E você pode rever essa entrevista no www.youtube.com.br. Água é uma questão de vida e viver é muito bom. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.